Então, assim, a Secretaria de Saúde está alerta, a princípio não vai ser cancelado aula, a princípio não vão ser canceladas visitas, não vai ser cancelado nada. Porém, hoje eu estarei me deslocando a Porto Velho, onde vai ter uma reunião com 52 secretários de Estado, onde a gente vai estar discutindo todas as ações que o Estado de Rondônia vai fazer. E, na verdade, gente, em relação à prevenção, todo mundo já está vendo que são aglomerações, como o contato físico, o distanciamento que nós temos que ter, de uma pessoa a outra. Então, isso é o que está a mídia toda hora se propagando, é isso aí, na verdade é isso. Agora, o que nós vamos discutir é quais ações que o Estado de Rondônia vai ter em relação a esse enfrentamento.